MÚSICA Tiago Beltrame, Ramon vai partir, tomou distância, preparou, bateu! GOOOOOOOL! Aí o Beto, cara de esquerda, faz a ligação, campo de ataque, a bola ficou na poça, sobrou pro Ramon, livre, na cara do gol! Ele tentou fintar o goleiro, o Douglas fez a defesa, ele insiste e vai bater pro gol! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.